Seguimos firmes documentando a história de Goiânia. Que manhã prazerosa na companhia do professor José Antônio, J.A. Silva, o querido professor José Antônio, professor laureado de Goiânia, tanto da esfera estadual como da esfera municipal, com relevantes serviços prestados ora nas escolas do estado, ora nas escolas do município, ora também na nossa autarquia, na nossa faculdade de formação de professores de Goiânia, no SESC, na diretoria de cultura da estrutura administrativa da prefeitura, que à época era ligada, estava submissa à secretaria de educação, que era a secretaria de educação e cultura, à época o professor José Antônio pôde ocupar o cargo de diretor de cultura, participando de concursos, realizando o concurso artístico literário de Goiânia já há muito tempo, na fundação, no pensar, no fundar e no fazer andar a Academia de Artes Letras de Goiânia, da qual eu faço parte, são muitas as contribuições do professor José Antônio para a literatura, para as boas letras, se assim podemos nos expressar. E aqui, na sua residência, no loteamento Santa Emília de Rodar, mais conhecido como Barro Vermelho, o lugar que o barro é encarnado mesmo, o barro é vermelho, que deu este apelido, esta alcunha ao lugar no qual residimos. Debaixo da sombra de uma árvore, que é a história, quem vai contar é o próprio professor José Antônio, esta árvore que nos dá a sombra, esta planta, o senhor disse que ela tem uma origem, de onde veio? Essa árvore veio da Secretaria da Educação, quando eu trabalhava lá, justamente eu era diretor de cultura. Não, não, não era não, era assessor pedagógico, era do departamento de histórica, né? Aí eu trouxe uma cimenta de lá, aí plantei aqui, esse pé de pitanga subiu, subiu, eu já vi até um livro de poesia com esse pé de pitanga. Eu vim ali, sempre conversando com ele de manhã. E eu esqueci também de dizer para vocês que eu participo também no Sesc, de natação, já tenho 28 medalhas de natação, sou também do teatro, faço o teatro também lá, e sou do grupo de idosos também lá, faço até o jornalzinho do grupo de idosos lá, então para não perder tempo, para não ficar parado, não ficar aposentado, porque essa parada realmente está chocante, então eu fico nessas atividades. E a minha paixão exatamente é escrever. Professor José Antônio é um inquieto. A época que trabalhávamos na Secretaria de Educação, eu era do departamento de História de Goiana, cuja coordenadora era a professora Solange Guimarães, Solange Valadares, o professor já era da assessoria pedagógica daquela Secretaria de Educação. E aqui o pé de pitanga, que além de dar frutos saborosos, também nos proporciona com esta sombra. Veja como é a vida. O professor José Antônio, com contribuições nos mais diversos campos, ele até nos relatava que também é pintor, faz o jornalzinho do grupo da terceira idade, na natação, na Academia de Artes e Letras, na declamação, escrevendo diversos livros, mas também trouxe a muda do pé de pitanga, plantou no seu jardim e hoje é debaixo do pé de pitanga que estamos sentados fazendo este bate-papo tão interessante. Nos lembra o grande paroco de Goiana, o cônigo Fernando Passos, que em uma de suas pregações dizia a árvore que não dá frutos tem que ao menos fazer sombra. E aqui o professor José Antônio acertou em cheio. O pé de pitanga dá frutos e ainda dá sombras. E o professor José Antônio tem contribuições dadas à Goiana ontem e hoje. Nós não estamos fazendo um vídeo de saudosismo, de forma alguma. Nós estamos rememorando todo um legado do passado, mas também no tempo presente, o professor José Antônio está a todo vapor, trabalhando pela dramaturgia, pela literatura, pelas letras. E vamos coroar este momento com o poeta, com o escritor, declamando um verso que fica a seu gosto, a seu tempo, declamar para todos nós. Pronto, vou declamar o primeiro poema que deu origem ao primeiro livro, Partículas. Chama-se Os Pássaros. Eu vi, tu viste, ele viu, os pássaros que estavam na tela, sem saber de onde esta nuvem saiu. Chico, Baroni e José, dos pássaros não sabem o nome. Serão mesmo pássaros? Aí é que é. De gaiola não são, de viveiro também não. Por que enlouqueceram? Terá sido a bebida ou a comida? Não sei. Só sei que perderam a loção. Moça morta, buraco nas costas, na perna da crosta. Será que vai ficar morta? Mas a ciência o que faz? Já descobriu o segredo, ela tem medo. Mas os pássaros agora voaram, para longe, bem longe. O lugar não sei onde. Se vão para ficar, não sei até quando. Que eles voltaram. O que iríamos fazer? Não sei. Tu não sabes, eles não sabem. Então, reunidos, juntos, resolveremos o que vamos fazer. Muito bem. Muitas palmas, aplausos ao professor José Antônio, pelos serviços prestados à Goiana, pelo verso declamado e imortalizado no nosso canal do YouTube, Águia de Goiana. E iremos finalizar este momento tão agradável, circulando um pouco até o ateliê do professor José Antônio, aqui em sua residência. Estamos na área externa, num tipo jardim. Vamos adentrar as portas sagradas do seu lar para ligeiramente conhecermos o ateliê do professor José Antônio. Nos acompanhe, pois é história de Goiana e isto tudo nos interessa. o Ravel Monteiro nos acompanha aqui para podermos adentrar a residência do professor José Antônio, passando aqui pelo terraço. Já estamos seguindo e chegando. Já agradecendo a você que nos assiste, acompanha o nosso trabalho. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar, deixe seus comentários e sugestões de novos vídeos, pois precisamos do seu trabalho, precisamos da sua participação para que assim continuemos. Olha só, o professor José Antônio falou das medalhas, Ravel Monteiro, e não podíamos deixar de mostrá-las aqui. Olha só, que beleza, que som prazeroso de se ouvir o som das medalhas recebidas pelo professor José Antônio, que já nos acompanha até o seu ateliê, por gentileza, professor. Vamos aqui. adentrando. Dá licença. Vamos adentrar aqui. Muito bem. Aqui é onde eu deixo meus trabalhos, deixo meus trabalhos, aqui nesse meu computador, meio desorganizado. Expos alguns livros aqui. Isso aqui tudinho é livro. Então, eu estou com a ideia de qualquer dia pegar um banco, botar o livro lá no centro, dizer, quem quiser leve um, porque não sei o que eu vou fazer com tanto livro. Então, aqui são algumas produções que eu já fiz também, está vendo? Essa é uma das últimas aqui, é Flúvio do Etéreo. Esse é um livro muito importante, foi prefaciado pelo grande poeta Ricardo, que é o da academia também nossa. Esse aqui foi feito em São Paulo, faz pouco tempo que vem, o Perfume da Poesia. E um grupo de novela também que eu tenho feito, então tem aqui o número da novela, outro aqui também, já estou na quarta novela, então, alguma coisa, o primeiro livro que eu fiz é esse aqui, Partículas, eu falei que o primeiro foi em 1976, essa é a segunda edição que eu estou fazendo. Então, aqui está misturado poesia, novela, contos, romance, até crônica, que eu fiz um livro de crônica, inclusive mostrando que realmente é crônica, porque a crônica, ela é aqui e agora, no presente, não pode usar o verbo no pretérito, então temos os cronistas nossos aí, todos usando o verbo no pretérito, então não é crônica, é mini contos, certo? E eu fiz um livro de crônica mesmo. Muito bem, gente, uma riqueza extraordinária, o professor José Antônio pode se aproximar mais aqui, o Ravel Monteiro vai procurando o melhor ângulo e finalizamos este vídeo no ateliê, no escritório, no local de trabalho do professor José Antônio e vejam como é contagiante um ambiente cercado de livros. Olha só. Estava te falando o quadro que eu fiz. Ah, sim, olha aqui o quadro do professor José Antônio. Olha só, o Ravel Monteiro mostra essa pintura como também... É uma réplica, né? Isso. Mostra também todo o ambiente, os livros, as obras de arte que estão aqui. Nós vemos ali o anjo tocando, né? Faz lembrar as obras de Zé do Carmo. Zé do Carmo, Inesquecível, Patrimônio Vivo de Goiânia. E eu queria finalizar com este escrito aqui que eu achei fantástico. Ravel, não sei se consegue visualizar, mostrar a quem nos assiste. Sua Majestade, o livro. É um trabalho que eu fazia um projeto lá na faculdade, eu estou em pedagogia, que as alunas escreviam o livro de histórias infantis e poemas e eu transformava nesse livro grande. E no fim, a gente fazia o livro grande e esse pequeno. Esse grande ficava e a gente fazia na aula da saudade e cada uma levava o seu livro. Aí a gente trabalhava. Hoje em dia, quando eu vou fazer alguma dinâmica como eu fiz no Sesc semana passada, eu levo esse livrão lá e faço a dinâmica. Muito bem. Sua Majestade, o livro. Sua Majestade, o professor José Antônio, o J.A. Silva. Professor, muito obrigado pela gentileza em nos acolher, abrir as portas sagradas do seu lar para que pudéssemos no canal do YouTube falar um pouco apenas alguns fragmentos da vida e obra do Senhor que é monumental e que Goiânia tem uma dívida de gratidão porque, como o senhor disse, à medida que o senhor espalha sementes, muitos frutos aparecem, muitos talentos surgem e Goiânia lhe é eternamente grata. Você que nos assiste, ajude a propagar a história de Goiânia. Estamos juntos com o professor José Antônio, com sua majestade e o escritor, o poeta. Pois, por Goiânia, por sua história, avante! Amém! E aí E aí Obrigado.